...como curso nas sessões do artigo 121, parágrafo segundo 2, combinado com o artigo 14 e 2, duas vezes, combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 21 de janeiro de 2013, por volta das 9 horas da noite, no bairro em Boca, nesta cidade, tendo como vítimas Ivoneide Silva dos Santos e o filho desta, Leandro dos Santos Vieira. Em plenário, o Ministério pugnou pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal por duas vezes. A defesa, da mesma forma, suplicou pela desclassificação do crime e tentativa de homicídio para lesão corporal. É o relator. O Conselho de Sentença, indagado sobre os fatos debatidos entre a acusação e a defesa, por maioria dos votos, não reconheceu que o réu cometeu crime doloso contra a vida, desclassificando a infração penal para outra de competência do juiz singular. Nessa hipótese, compete ao presidente do Tribunal do Júri proferir sentença de imediato. No caso interno, procedendo à análise dos elementos probatórios apostados ao caderno processual, constate-se que restaram cabalmente comprovada a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve. A materialidade do delito resta evidenciada no laudo traumatológico de Folhas 27 e 28, onde se observa que as vítimas sofreram lesões leves. A autoria do delito, igualmente, resta comprovada pela declaração da ofendida, a qual diz ter sido atingida de raspão na testa e seu filho, também de raspão na cabeça, e que o autor dos disparos foi o acusado. Este, por sua vez, confessou a prática delituosa. Dessa forma, não restam dúvidas que o teu denunciado, no dia 21 de janeiro de 2013, efetou disparos de arma de fogo contra as vítimas, Ivoneite e seu filho, Leandro, provocando-lhe lesões. Ademais, a prova revela que o acusado convivia a união estável com a vítima, Ivoneite Silva dos Santos, restando caracterizado a prática de violência doméstica, nos termos do parágrafo 9 do CP, combinado com o artigo 5º 2 da lei 11.340.06, conhecida como Lei Maria da Penha. Diante dos postos, julgo procedente à denúncia para condenar o réu José Marcos Gonçalves, já qualificado, como incursos nas penas do artigo 129 para a final do Código Penal, combinado com o artigo 7º 1 da lei 11.340.06, em relação à vítima Ivoneite Silva dos Santos, e nas penas do artigo 129 para a final do Código Penal, em relação à vítima Leandro dos Santos Vieira. Para a primeira vítima, Ivoneite passa a dosar-lhe a pena. A culpabilidade é normal do tipo, nenhuma mácula nos antecedentes do réu, segundo o relato da vítima Ivoneite, com quem o acusado convivia. O réu tem um bom conduto e um bom comportamento social. As circunstâncias do crime são normais, consequências do crime foram leves, não apurados os motivos do crime, não podendo beneficiá-lo. O comportamento da ofendida não influiu no seu desiderado, não podendo beneficiar o réu. A situação econômica deste não é boa. Diante disso, considerando que para o delito de lesão corporal por violência doméstica, a pena culminada de detenção de 3 meses a 3 anos, fixo a pena base em 6 meses de detenção. Aplico a tenuante da confissão, diminuindo a pena em 1 mês e fixo-a em 5 meses de detenção. Para a segunda vítima, as circunstâncias as mesmas e estribadas nas circunstâncias judiciais acime, considerando que para o delito de lesão corporal, a pena é de 3 meses e 3 anos de detenção, fixo em 6 meses de detenção, aplico a tenuante da confissão, diminuindo em 1 mês e torno-a definitiva em 5 meses. Diante do concurso, o material somo as penas, totalizando-a em 10 meses de detenção. Determino para o réu o regime aberto, como inicial de cumprimento da reprimenda, na cadeia pública desta comarca ou em outra, a ser designado pelo juízo da execução penal. Faça o quanto da condenação do réu e ao tipo de delito por ele praticado, que é dotado de violência, impossível qualquer substituição por pena de multa, restitivo de direito ou sursis. Deixo de condená-lo nas custas, em razão de estar sendo assistido pela Defensoria Pública. Conceda ao réu o direito de apelar em liberdade. Publicado em timados em sessão plenária, registre-se. De tudo cumprido, arquivem-se os autos. Sala de sessões do Tribunal do Júri desta comarca de Engar, 28 de agosto de 2014. Alessandra Varandas, juíza de direito. Dou então encerrada essa sessão, convidando e convocando os jurados para a próxima quarta-feira estarem aqui. Agradeço a todos, doutora promotora, doutora no mar, e até a próxima, se Deus quiser. A vocês e a equipe aqui do Fórum de Car, meu muitíssimo obrigado pela segurança que vocês nos trazem.